E aí, rapaziada Kicks, meu nome é Fabrício Ficken, tenho 27 anos, ano de skate faz 15 anos já, morador aqui de Joinville, Santa Catarina, e estamos aí, apresentando a pista de skate nova que saiu aqui no parque da cidade de Joinville, na Rua Graciosa, aberta todo dia das 8 às 11 da noite, a iluminação aí, como vocês podem ver, vem da hora, o serviço está sempre cheio, todo dia cheio, pode vir de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, o sol trincando aí, a molecada está andando, e é isso aí, o skate está cada vez crescendo mais, é um corre que a gente fez aí desde 2006, a gente já tem esse projeto na mão, e agora a prefeitura desenvolveu esse parque aí, que com certeza é um dos melhores aí de Santa Catarina, a gente vê o pessoal caminhando, a criançada brincando aí, tem de tudo, tem polícia, tem água, tem banheiro, negócio da hora mesmo, isso só tende a crescer, a gente vê a molecada andando aí, só desses 3 meses que tem a pista, a pista abriu no final de novembro praticamente, e a gente já sente evolução, a gente que é das antigas, que já anda há 15 anos, vivia a molecada andando aí, o cara já se desacredita, né, a gente tentando as mesmas manobras de centro e a piazada fazendo absurdo na pista aí, é isso aí, quem quiser aparecer em Joinville, Rua Graciosa, Parque da Cidade, das 8 da manhã até as 11, é só colar que é nóis. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto